Ei, deixa eu te contar uma história? O Tubarão e o Peixinho Conto Popular por Clarissa Portugal Certa vez, um enorme tubarão estava nadando pelos oceanos Quando viu um peixe bem pequenininho e pensou Ai, está aqui o meu lanchinho Ele podia ser mesmo só um pouquinho maior Mas antes do jantar, ele serve E chegou perto do peixinho e disse E chegou a sua hora, peixinho Será o meu jantar O peixinho, muito esperto, disse Ora, mas é claro Mas como que você vai preferir? Frito, grelhado ou assado? E o Tubarão Ora, além de pequeno, você também é meio burrinho, não é? Eu vou comer cru, como tudo que eu como E o peixinho Ah, sim, claro, claro Mas você já ouviu dizer que os grandes reis Comem o seu alimento muito bem feito Com o maior requinte dos cozinheiros E o Tubarão Ah, sim, e o que eu tenho a ver com isso? Você não é o rei do mar? Do oceano? De todas as águas? Você tem direito a isso? A essa nobre refeição? E o Tubarão É Está bem E o que devo eu fazer, então? Primeiro me diga Frito, grelhado ou assado? Ah, eu... Assado? Está bem, está bem Então vamos lá Você tem que pegar primeiro lenha Vá atrás da lenha Lenha? No oceano? Mas é claro que não Não tem como fazer fogo Não tem como fazer fogueira Mas você é o rei Você tem todo o poder Para fazer fogo embaixo d'água Vá, vá atrás E o Tubarão foi atrás, então E caçou um tanto de lenha e voltou E agora? Agora você precisa de uma panela É claro Uma panela Uma panela Sim, vai atrás da panela Você consegue achar Você é o rei E o Tubarão, então, foi atrás E aterrorizou um monte de barcos Que tinham por aí E conseguiu a tal da panela E voltou Tem uma panela Agora precisa de óleo Então o Tubarão foi E aterrorizou também Um tanto de gente que tinha na praia E achou o tal do óleo E agora? Você precisa de uma colher de pau O Tubarão, então Passou o dia inteiro Aterrindo atrás dessas coisas Pra ter o seu tal de peixe assado E depois de ter Todos os ingredientes necessários Voltou e procurou E procurou E procurou Eu não acredito Que aquele peixinho safado Me enganou esse tempo todo E sumiu Se você é esperto como um peixinho E consegue se livrar De qualquer situação Fica ligado no canal Dá o seu like Compartilha E se inscreve E lembra de entrar no Instagram Arroba Clarissa Portugal Oficial Lá tem várias fotos Que tem tudo a ver com as histórias Você pode conversar comigo E deixar os seus comentários Eu sou Clarissa Portugal Contadora de histórias Tchau 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 Tchau